A nova fórmula para emagrecer tem um nome estranho, ração humana. Será que é bom? Essa mistura é rica em fibra e apesar de fazer bem a saúde, deve substituir apenas uma das refeições. Assim como a maioria das mulheres, Isabela quer emagrecer um pouquinho. Um quilo e meio, dois, de preferência. O que ela quer, Mara já conseguiu. Se você está com o intestino bem, se está com o organismo bem, a sua vida começa a fluir também melhor. É isso que aconteceu comigo. O bem-estar veio com a troca do jantar pela ração humana. O produto recém-chegado já está na lista dos mais vendidos por aqui. Bastou meia hora na loja de produtos naturais para a gente encontrar cinco mulheres que vieram só buscar a ração humana. A farinha que deve ser misturada ao leite ou sucos já virou a dieta da moda. A promessa é de emagrecimento rápido e saudável. A primeira diferença é na parte de funcionamento digestivo, a parte intestinal, que ela ajuda bastante a regularizar. E aos poucos também ajuda a perder peso, perder algumas goblurinhas. A mistura tem trigo, linhaça, guaraná, gergelim. Alimenta, estimula a digestão e todo o funcionamento do corpo. O nome esquisito, ração, serve para indicar que a farinha é completa em nutrientes e pode substituir uma refeição. Tem vitamina, mineral, a maioria deles, muita proteína, muito carboidrato e muito lipídio. Tem ômega 3, ômega 9, que é aqueles ômegas bons para o coração, para o cérebro. Então, realmente é um alimento muito completo. Mas para tirar apenas o que há de bom na ração, é preciso moderação. O uso não deve passar de três meses. A ração pode substituir o café da manhã ou o jantar, não o almoço. E é preciso beber muita água para alcançar os efeitos desejados. E por melhor que ela seja, os médicos lembram. Ainda não inventaram nada melhor que dieta balanceada e exercícios físicos.